Música Fala aí meus anjinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim Bom gente, hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje vai ser tipo um especial de ser inscrito Bom gente, hoje eu estou aqui com a Gabi Oiê E ela tem um canal também gente que é Gabi Unicórnio Vai estar aí na descrição do vídeo, se inscreve no canal dela Deixa like em todos os vídeos dela Bom gente, eu quero agradecer Sou muito trouxa mesmo, sou muito trouxa Meus amores, eu quero agradecer mais muito, muito mesmo a vocês Sem inscrito gente, de anjinhos Bom gente, então bora lá Vamos dar um momento para a cachorra Coça, coça, coça Então meus amores, vocês estão um pouquinho longinho né Mas essa mágica gente Alguém, tá tipo assim, tá tipo bastante no Youtube Que é uma, a Gabi não sabe, eu vou fazer essa mágica com ela Aí gente, olha, ela é assim Eu coloco a tampinha aqui E coloco, é, não sei se não está me vendo Mas aí eu coloco um pano por cima Faço a mágica, o nome Feito isso, você não vai aparecer daí Feito isso gente, eu faço a mágica tudo Aí ela tem, ela vai olhar aqui Essa tampinha que está aqui ó Vai estar aqui dentro da garrafa Eu sou hard Então gente, bora lá Não esqueça que pode ficar Vai ficar aqui ó Aqui Então bora lá Você tem que fechar os olhos Não, agora não né, por favor Então Fecha os olhos Continua o acorde fechado Você está vendo quantos dedos eu tenho aqui? Um Quanto? Um Quantos que eu tenho aqui? Três Tá, errou Então Gabi, pera aí Um, dois, três Continua com o olho fechado A hora que eu falar Abre, você abre Uhum Não olhe para a garrafa Garrafa não Pode abrir Está aqui, pode abrir Por favor Já vai E olha direto Já olha direto Vai, olha direto Aqui Não Gabi Não espere Mano, eu tenho que fazer Ela falar um negócio Então gente Eu vou falar as três palavras Por favor Concorre A tampinha Aos espíritos Você fechou o olho Por favor? É, tá Por favor Concorre A tampinha Aos espíritos Pode abrir? Pode ir na garrafa Meu olho Vitória Tá duro Vou piscar agora Isso também Mas ele é muito Mas ele é muito Vem aqui mostrar como O frigo de Não, mas ela foi muito trouxa Acreditar nisso Também, né? Olha aí Ah, pra mim você ia trepaciar, né? Tudo molhar Então, meus amores É isso Um beijo e Tchau Essa menina Ela é tão Anchada Que ela saiu E ela saiu Correram Gente Colocou o que? Uma capa Não, bate palma Então gente Eu vou jogar tudo Ah, tá entrando Tá entrando Tá entrando Ok Então, meus amores Eu tenho que ser barata mesmo Então vem cá, Gabi Vamos falar tchau Foi isso, meus amores Se você gostou Deixa seu Deslike Você tá zoando, né? Deixa seu like Deixa seu like É aí embaixo, gente Se inscreva no canal Da Gabi Que vai tá aí Na descrição Do vídeo Que é a Gabi Unicorn E gente Se você quer que eu faça Outro vídeo Só que não igual esse Obviamente É, eu vou fazer vídeo De desafios Essas coisas Mas se você quer que eu faça Não, vamos deixar ela Acabar o vídeo, né? Porque ela quer ser O centro de atenções Então, gente Se você querer Se eu chegar a 150 Inscritos Eu faço outra coisa Tipo desse jeito De trollagem Só que aí talvez Para ela não cair já Vai ser com outra pessoa Ou talvez Nós faz um especial De De qualquer jeito Então foi isso Meus amores Um beijo E Tchau 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 Tchau